Oi gente, tudo bem? E estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma sobremesa cremosa de limão com leitininho que fica sensacional, vale super a pena fazer aí na casa de vocês, tá? Vamos começar a receitinha? Bom pessoal, pra começar a nossa receita, aqui no recipiente já coloquei 3 pacotes de gelatina sabor limão mas pode ser o sabor da preferência de vocês, tá? Aqui ao lado eu já deixei ferver 1 litro de água É só dissolver tudo muito bem Prontinho pessoal, gelatina dissolvida Agora é só transferir pro recipiente que vai levar na geladeira Leva na geladeira por cerca de 1 hora ou até que você perceba que essa primeira parte já ficou bem firminha Bom pessoal, a primeira parte da nossa receita já ficou pronta lá na geladeira Agora vamos fazer a segunda etapa Aqui eu já tenho uma caixinha de 395 gramas de leite condensado e vou colocar aqui um pacotinho de suco sabor limão E agora é só misturar tudo muito bem Ele já vai aderindo uma consistência mais grossinha pessoal Ó, prontinho pessoal Essa é a textura que vai ficar, ó Agora é só tá colocando por cima da nossa sobremesa, tá? Ó, a primeira parte já tá aqui pronta Agora é só colocar o creme aqui por cima É só espalhar tudo muito bem E agora é só levar lá na geladeira por cerca de meia hora Ou até que você perceba que já ficou firminha essa segunda parte, tá? Bom pessoal, a nossa sobremesa já ficou pronta Agora eu vou decorar com raspas de limão aqui por cima E agora só nos resta tirar um pedaço dessa maravilha pra você estar vendo bem de pertinho Olha só isso pessoal Ó a cremosidade que fica Vale super a pena fazer aí na casa de vocês, tá? E esse é o resultado final Espero que vocês tenham gostado E o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já deixa aqui nos comentários Beijão E até a próxima Tchau Tchau